Eu quero paz Saber de ti Todo mundo sabe o que te faz Lugar mais tarde Eu já cansei de imaginar Você com ela Diz pra mim Se vale a pena, amor A gente ria tanto desses nossos desencontros Mas você passou do porto Agora eu já não sei mais Eu quero paz Quero dançar com outro pai Pra variar amor Não dá mais pra fingir Que ainda não vi as cicatrizes que ela fez Se dessa vez ela é Senhora desse amor Pois vá embora, por favor Que não demora A pressa do som Não dá mais pra fingir Que ainda não vi as cicatrizes que ela fez Se dessa vez ela é senhora desse amor Pois vá embora, por favor Que não demora a peça do som Não dá mais pra fingir Se a vida Obrigado.